Bom aos vendedores de ar-condicionado, não pense que são vocês irmãos, todos os climas são bons, dependem do ponto de vista, não é verdade? Todo ponto de vista é o que? A vista de um ponto, todo ponto de vista, só que a vista de um ponto, então o tempo acabou, tá? Para aqueles que amaram de vida veterinário, que não são crentes, e precisam levar o dinheiro para Deus de casa, essa turma chora quando está chovendo, essa turma chora quando está frio, outra partida, os irmãos de Cristo que vem de guarda-chuva, se alegram das chuvas, se alegram do frio, então faça sol, faça frio, se alegre-se em Deus, alegre-se em Deus, Deus é bom em todo o tempo, em todos os climas, então vamos orar ao Senhor, entregar esse mundo ao Senhor, esse mundo na qual nos deixa tão felizes nessa manhã, com a presença do irmão Marinho, irmão Marinho, seja muito bem-vindo, irmão Marinho, que bom, assim vamos lá atrás, irmão Marinho, que bom que o Senhor aqui, contaste, irmão Marinho, que Deus te abençoe, igual a vida que eu te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que todas as suas dificuldades aqui, Alice, que lindo, que tem o meu Renatinho, né, o Renatinho, eles falam, não sou o Renatinho, eu sou o Pedro, o Pedrão, a Alice, o que eu te abençoe, que é o Pedro? Salá, calma, né, amém, eu sou o Renatinho, essa turquinha aí, eu sou o Renatinho, vamos orar, se você pudesse dar sozinho um pouquinho, já saiu o livro, tá bom, a gente chorar ao Senhor, clamar aos céus. Pai, muito obrigado por essa manhã, porque nós acordamos, obrigado por estar nos vidos, Obrigado por esse sol Que reflete nossa pele E obrigado por ter Temos pele Para poder sentir o calor Nesse sol Obrigado por ter tido vidas Para poder ter falado calor Quantos hoje Não podem Ter falado, Deus, o suor O calor, porque não tem vidas Obrigado pela nossa vida Meu Deus Consolha aqueles que têm Certas dificuldades E atuais enferminadas Docemente do calor Abençoe os idosos Que refrigerem o coração De todos os idosos Aqueles sócios de coração alta Que coração baixa Que eles recorrem a Deus Então, assim, obrigado Para que eles dependem Por calor para sobreviver Obrigado pelos irmãos Que vendem ar condicionados Obrigado pelos irmãos Que vendem ventiladores Vendem picolé Seguem-se a colegas Obrigado pelos irmãos Que vendem água gelada Senhor Essa gente precisa trabalhar Obrigado Não nos façam estímulos Não nos façam Oh Deus Ignorantes Diante desse Dizem-se a colegas Ah, Senhor Quando nós te pedimos Dessa manhã Refrigera nossa alma Guia-nos nossa mente Em águas tranquilas Senhor Vem progredor Vem aqui Dessa manhã Coração Apertado Com a dificuldade Com a dificuldade Com a disilusão Com a margura de água Com a vontade apenas de chorar Que chore diante do Senhor E que o Senhor Põe essas lágrimas Oh Deus Refaça tudo aquilo Que a mãe De ontem Põe o amor Restaura Oh Deus Trabalha Caminhão Com o amor Tudo aquilo Que o dia de ontem Trouxe Como tripulação Como briga Como intriga Restaura E dessa manhã Em nome De Jesus Apoder Com o teu nome Jesus Apoder Com o teu nome Agora Essa restaura Restauração Sovelha Mediante O coração Taberno Disposto A recebê-lo Estamos aqui Senhor Nos ajude A abrir Nossos corações Para receber Dessa restauração Abençoe Nosso Brasil Abençoe Nosso Presidente Nosso Prefeito Nosso Governador Cure Todos Que estão Em processo De cura Da Covid-19 Aqueles que se Não trabalham No leite No hospital Aqueles que choram Pela vida Obrigado Para os restaurados Nessa manhã Temos tantos Restaurados Entre nós Obrigado Por essas Que venceram A Covid Venceram a morte Venceram a eternidade Que nos ajudem A viver Com esse silêncio Não perdi Todas as Muitas Na vida Confus O brilho Que há no Senhor Existem tantas Coisas boas Em Ti E não permita Deus Que não possamos Visualizar isso No Senhor Receba o melhor De nós Receba a nossa Adoração Receba a nossa Adoração Receba a nossa Oferta Que seja Que seja Oferta Ingratável Como foi Oferta De Abel Receba Todas as Oferta Em nome De Jesus Cristo Nós oramos Aleluia Amém 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 Teu reino é sempre eterno E vai viver em volta Justiça e maldade Contagem e eternidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora Sempre nos pensam Os povos se contam As bocas se abrem As mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o rei Teu reino é sempre eterno E vai viver em volta Justiça e maldade Contagem e eternidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora Teu reino é sempre eterno E vai viver em volta Justiça e maldade Contagem e eternidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora Teu bem é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça e maldade Bondagem e fidelidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora Seu bem é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça e maldade Bondagem e fidelidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora Amém! Glória a Deus! Vamos ver a palavra do Senhor Salmo 25, 1 ao Senhor Salmo 25 O conceito diz assim A Ti, Senhor, devolvo a minha alma Na verdade, nós serão confundidos Que os que esperam em Ti Confundidos serão os que transmivem Transmivem sem causa Pai, que me salveu os seus caminhos Senhor, me ensina-me as minhas coisas Guia-me as minhas coisas Guia-me as minhas coisas Guia-me a tua verdade E ensina-me as minhas coisas Pois tu és o Deus da minha salvação Por Ti, estou esperando Todo o que nos vive Amém! 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 Amém. 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 amém, amém, exulte ao Senhor, e que o Senhor pode se orar, só não pode se orar, só não pode se orar, mas é um momento de oração, o direito do rei, o respeito da sua gratidão, e também o seu sentido de oração. Agora, também. Queridos, tem alguém entre nós que gostaria de externar primeiramente uma cara de dano ao Senhor, alguma coisa da qual Deus me conseguiu, que você passou, na qual a medicina, do vizinho, o advogado falou, eim, mas até o que teve o ar, o delegado saiu de vir pra, alguma situação que uns poderes competentes não puderem entrar, jogar com o ar, mas Deus fez o covertor e saiu assim, alguém de agradecimento ao Senhor, alguém gostaria de receber esse agradecimento E o meu marido, o meu marido. Você consegue falar aí, meu marido? Consegue? Quer falar? O que é que eu faço aqui? O meu marido, mais adesivo, mas eu quero falar com ele. Ele pediu, na qual Deus o entregou, preservou sua vida. O meu marido não se aproxima, não se achava, 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 não se achava. Mas, sim, eu não se achava, não se achava. Agora já passou esse perigo, o sangue de árvore do perão, está até mais bonitinho, rosado, ruído, se arado. Olha só essas caminhadas pelas manhãs. Faz essas caminhadas. Então, toda vez que ele está no Brasil, ele não sempre fala, passou, ele ficou assim, porque Deus me sustentou, Deus me sustentou toda a gente. Então, Maria agradece por esse perigo na qual Deus tem que sustentar o perigo e publicar, não é, Maria? Louvado seja Deus pela sua presença entre nós. Mais alguém, algum agradecimento? Não, não tem ideia. Eu quero agradecer a Deus pelo amor espiritual, como sustento material também, e nas condições que eu vou e o Deus também me deixou faltar mais. Eu quero agradecer muito o meu Deus, que ele está me dando de mim. Amém. 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 O que é o Senhor? 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 O que é o Senhor? O que é o Senhor? O Senhor? O que é o Senhor? O que é o Senhor? 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 O que é o Senhor? 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 O Senhor?